Oi, pessoal! Olá, tudo bem a vocês? Hoje também fica para fazer um vídeo de como ensinar a fazer maquiagem de boneca. É horrível não, não tem. Agora vamos lá começar com o bem louco, mas vai aguentar. Agora gente, eu vou botar, eu vou pegar a espátula e vamos lá. Agora se a gente botar o dedo em água e vamos apertando a massa e o dedo em pé. Gente, é mais bom com pele dessa cor, que é assim, parece que é de uma idade. Ai, ai, gente, tem que um pouquinho, gente. Ah, pai, eu achei que ia precisar de uma manhã. E aí Olha aqui, gente. É claro que eu vou estragar esse rostinho. Agora vamos lá. Agora Você nunca vai ser linda. De verdade. Você nunca vai ser linda, de verdade. Você vai ser só de mentira. É... parece que é exagerente, gente. Eu vou poder fazer a espátula. Eu vou poder fazer a espátula. Descátula pronta. Pronto. Então, um pouquinho aqui. Ixi, depois eu vou ter que... Tá, eu vou arrumar a boca, né? Eu vou estregar isso. Ixi. Vou fazer isso daqui. Eu vou estregar isso. Eu vou estregar. Meio lugar. Agora vamos lá botar água. Agora vou levar. Eu gosto, mas agora eu trabalho. E a... Ixi... Prontinha. Pronto, agora... Tirar. E agora eu faço isso. Pronto. Isso, alguém tá me chamando de novo. Eu vou ter que deixar esse paciente assim mesmo, todo estragado. É né, mas tá estragado. E dessa vez é grande. Tá muito feio. Então, isso daqui vai ter que ser muito feio. Ha, 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 ha. Nem se seja a última coisa que eu faço. Aieca! Então, agora eu vou pegar o cartãozinho. Que esse cartão é pontudo. E eu vou botar aqui. Olha. Aqui. Aqui. Bem feio. Bem feio. Bem feio. Bem feio. Bem feio. Pronto. Eu tô bem feio. Aiaca. Aqui. 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 E. ai gente eu acho que é a bochecha agora gente pronto agora já acabei pronto espero que vocês tenham gostado tchau tchau pai